Adaptado do mangá de 1960 da discípula de Osamu Tezuka Hideko Mizuno, a animação Hane Hane no Sutequina Boken veio para a TV quase 20 anos depois de sua criação, produzida pela Kokusai Eigasha. E em 1987 estreava no SBT Hane Hane ou Favos de Mel como era conhecido aqui. Uma divertida aventura que se passa na época da segunda guerra mundial que conta a fuga de Favos de Mel e Lili. E é isso aí galera, hoje a gente vai voltar bem no tempo e recordar as aventuras de Hane Hane que passou no SBT aqui no Herói das Antigas, bora lá. A história tem início no aniversário da vaidosa Princesa Flora e nessa festa a princesa é galanteada por vários pretendentes a se casarem com ela. Muito honrada por terem vindo ao meu aniversário. E eu sou o príncipe da Hungria. Eu ser índio Jerônimo e estar disposto a casar com princesa. Sou o Fritz Gestapo, filho do mais famoso chefe da polícia alemã. A princesa possuía um precioso anel de safira que tinha o nome de Sorriso do Amazonas. Mas o que ela não sabia é que na cidade estava o famoso ladrão Fênix que pretendia roubar o seu anel. E o esperto Fênix arruma um jeito de tentar conseguir o anel da princesa. Sem dúvida nenhuma ainda continua maravilhosa, mas na verdade ainda acho que é o efeito do anel. Insiste em dizer que é por causa do anel. Neste caso eu terei que me desfazer dele. A princesa se sentindo ofendida retira o anel e o coloca dentro de um peixe. O sorriso do Amazonas? Ela jogou fora a joia. Por essa eu não esperava. Veio que eu não posso recuperar aquele peixe antes que eu nisso faça. Mas eis que aparece Lili, que sem pensar duas vezes come o peixe com o anel e tudo. Ele o comeu? Ele comeu o sorriso do Amazonas? E após isso a gatinha passa a ser perseguida por Fênix e todos os pretendentes da princesa, causando o maior alvoroço. No meio da correria, Lili é encurralada por um cachorro e num momento de perigo, eis que aparece Raul, um gatinho selvagem que a salva. Quando Lili encontra sua dona, Favos de Mel, a mesma vê a confusão que sua gatinha arrumou e começa a fugir também. Lili, o que significa isto? Significa que está despedida e me dê esse animal porque vou acabar com ele. Levante esse gato! Lili, não fuja! Favos de Mel acaba por encontrar Fênix, que a esconde dos pretendentes da princesa. E naquele momento o ladrão conhece a história de Favos de Mel. Meu! Favos de Mel? É um nome muito curioso. Uma freira que me encontrou numa campina que pôs esse nome em mim. Como assim te encontrou? Sim, os meus pais me abandonaram e ela me encontrou numa campina cheia de flores e abelhas. E foi por isso que ela resolveu me chamar de Favos de Mel. É um nome estranho, mas eu gosto dele. Lili, lili. Eu fui abandonada e com Lili aconteceu a mesma coisa. É por isso que somos tão boas amigas. Eu já entendi. Olha, e a propósito, gostaria de saber se não quer me vender a Lili. Mas Fênix não se importou muito com a história e mesmo assim tenta pegar a gatinha para si. Aliás, o anel dentro dela, né? E assim, Favos de Mel e Lili voltam a fugir. Só que dessa vez na companhia de Raul. Ah, meu Deus, o que é isso? Agora apareceu mais um gato que eu vou fazer com eles. Nossa heroína se esconde dentro de um balão e acaba sem querer fazendo o mesmo voar. E Fênix, ao tentar ajudar, acaba ficando preso e voando junto com Favos de Mel. E pior que junto deles, em outro balão, os pretendentes da princesa também seguem eles. E é assim, no melhor estilo a volta ao mundo em 80 dias, que Favos de Mel, Lili e Raul continuam sua fuga por todo o mundo. Rane Rane fez muito sucesso no Brasil e principalmente por sua dublagem que na época foi muito boa. E claro, a versão brasileira ficou a cargo da cooperativa de dublagem em Maga, que era muito conhecida por ter vozes famosas e vozes muito reconhecidas em outras séries. Como por exemplo, a dubladora Denise Simonetto, que fez a voz de Favos de Mel. A dubladora Denise Simonetto também dublou Anri em Jastro e Tomoko no Cybercopies e vários outros personagens. Temos também a dubladora Marcia Gomes, que dublou a princesa Flora. E também teve outros vários trabalhos com desenhos e toksados, como o Amai de Changeman. No anime também tivemos a dublagem do grande e famoso Orlando Vigiani, ele fez a voz do Fênix. Pra quem não conhece o Orlando Vigiani, ele é o dublador que fez a voz do Takedo do Cybercopies e fez a primeira versão da voz do Marty Mark Fly de Volto para o Futuro. E junto dessa turma também não podíamos deixar de reconhecer a voz também do grande Nelson Machado, que dublou o Rei Picareta no anime. Também que fez a voz do Kiko, do Chaves, que não tinha como não lembrar. E foi também o narrador do Street Fighter Victor e também do famoso Dark Reduck. Junto dele também tivemos a presença da dublagem do grande Carlos Sede, que é o clássico dublador do Seu Madruga. Ele fez a voz do oficial Fritz Gestapo. E quem esteve presente também na dublagem de Honey Honey foi José Soares. Ele fez a voz do Sheik Árabe. José Soares, que já é falecido, faleceu em 2009, também dublou o Mr. Magu, dos clássicos desenhos do Mr. Magu, o Mestre Kami, do Dragon Ball, da fase da gota mágica, e o Tatsumi, de Cavaleiro de Zodíaco. E é claro, nessa turma também não podia deixar de mencionar o dublador Renato Márcio, ele que fez a voz do índio Jerônimo. O Renato Márcio, ele dublou o Lucifer de Cybercopies, o Beef Toney, De Volto para o Futuro e demais trabalhos. Bom, a série animada foi exibida no Brasil pelo SBT entre os anos de 1987 e 1991, nos programas Show Maravilha, Mariane e Sessão Desenho. E, infelizmente, não temos praticamente nada do anime para recordar nas redes, mas espero que tenha ajudado a você que se lembre dessa divertida obra e que, se possível, possa compartilhar essa lembrança com mais alguém, beleza? Bom, meus amigos, eu sou o Jota e obrigado a você por ter assistido até aqui e nos encontramos no próximo Herói das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.